Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu vim trazer novidades, vazamentos, quentinhos Mas antes, já peço que deixe aquele likezão insano e se inscreva no canal, beleza? E lembrando, esse vídeo aqui é patrocinado pelo código criador SED21 Usa o código lá na lojinha, dentro do jogo, lá nos Thumball Guys, mas na lojinha Arrasta até o final e usa o código criador SED21 e apoia o canal E também pra motivar também eu fazer mais conteúdo E também deixa seu like aí no comentário E depois, quando bater 50 likes, se esse vídeo aqui bater 50 likes, eu vou estar escolhendo 3 lendas pra estar fortalecendo Só aqui pra vocês Deixa seu like lá dos Thumball Guys Beleza? Então bora pro vídeo, bora aqui, bora E o vazamento, galerinha, é o novo passo Esse passo aqui já vai sair, né? Só tem 12 horinhas E a Scopele, né? Acabou deixando vazar o novo passo Então vou estar mostrando aqui o vídeo pra vocês do novo passo Então já fortalece com like aí O vídeo é esse daqui, o baixinho aqui, ó Vou estar reagindo aqui com vocês Né, galerinha? O vídeo é esse aqui, ó Tá mostrando aqui, né, tropa? Deixa eu dar um F11 aqui Tá mostrando aí, ó As que vem Aqui tá dizendo 12 dias, né, tropa? Então ele não vai ser o passo e não vai ser o mês completo Vai ser um passo ali de entrada pro mês Acho que nesse finalzinho do mês de novembro, né? E nesse mês vai ser 12 passes, né? Que vem no... Vou até mostrar depois pra vocês Quando terminar esse vídeo aqui Um layout do passe, né? Porque são dois passes que vem no mês, né? E tem a introdução O passe da introdução do mês de Natal A chavezinha, né? Parece que tá vindo bastante chave, né? E aqui tão vendo os bônus, né? Os bônus extras, né? Eu vou estar mostrando aqui, galerinha A pasta, né? Recuse beta, né? E aqui, ó Tem a ver o passe Vou mostrar aqui o passe Estambul passe Olha aí, ó Tem esse daqui, né? Que foi acabado Que eu acabei de vazar aqui pra vocês, né? Aqui, ó Tá até o fundo, ó Ó o fundo É, ó Esse fundo Deixa eu tentar voltar aqui o vídeo Ó É o mesmo fundo Tá vendo essa chavezinha aqui, ó? Ó O mesmo fundo Ó O mesmo layout Os cadeadozinho Os itenzinho Beleza, ó É a mesma coisa que tem aqui, ó Tá vendo? Então O próximo passe Depois desse daqui Eu também já vou vazar aqui o layout, ó Natal, ó 2024 Ó Vai ter o mesmo cadeadinho, né? Deixa eu ver Vai mudar Acho que um pouquinho O cadeadinho Os itens, ó Agora tem o steampunk Este punk É o mesmo steampunk Vai mudar um pouquinho Algumas coisas, né? Vai ter esse papai Eu consigo ser com mais que uma das skins principais E é isso, trope Esse é o vídeo Beleza? Desse do vazamento do passe Espero que tenha gostado Lembrando Antes de comprar o passe Galerinha Usa o código criador Série 21 Lá na lojinha Dentro dos Tambor Guys Acha até o final E usa o código criador Série 21 E apoia o canal Antes de comprar os passes Beleza? Tamo junto Comenta aí o que você achou Desse passe E assiste os próximos vídeos Que vão estar aparecendo aí na tela Beleza? Nossa moralzinha pra nós Tamo junto É nóis Eu amo a chase E a hunt E eu set a pace Quando eu vou Eu sempre 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 vou Não precisa de bancos Não eu vou Eu sempre vou Play a game Como é nada Eu sempre vou Obrigado Para algo Não é Não é Não é Não é Não é